Laís Nunes, foi nossa aluna aqui durante algum tempo, né? Durante todo o tempo, né, Caio? Todo o tempo. Hoje é procuradora do estado de Sergipe, foi aprovada em primeiro lugar. Eu lembro que a Laís fez um feito que a gente vai conversar sobre, que foi gabaritar a prova discursiva, então é algo que a gente ainda não tinha visto, nem sei se depois teve alguém que conseguiu esse feito. Também foi aprovada na PGE Amazonas e na PGMBH, um pouquinho mais longe das vagas, mas com chances reais aí de nomeação. Então seja bem-vinda, Laís, que bom que você aceitou o nosso pedido para a gente conversar sobre concurso público, né? Eu sempre inicio as nossas conversas, basicamente passando por um entrevistado, que o nosso objetivo é trazer informações em sites sobre como pensa aquele concurseiro de sucesso, né? Você é uma concurseira de sucesso, muito bem sucedida, que inclusive hoje ajuda outros concurseiros a aprovarem, sobretudo nos concursos de procuradorias, advocacia pública. Então a Laís é uma concurseira de sucesso e a gente está aqui para extrair informações sobre o que ela fez, sobre como ela pensou durante a jornada dela, tá? Basicamente esse é o nosso objetivo hoje. Laís, vamos conversar inicialmente sobre a tua base lá da faculdade, né? Você estudou onde? Você se formou quando? Você era uma boa aluna? Era uma aluna de fundão? Me conta um pouco sobre isso. Eu nunca fui uma aluna de fundão na minha vida, Caio. Nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, nem na faculdade. Eu sempre fui aquela aluna das mais nerds da sala. Eu me formei na Universidade Federal do Piauí. E como lá na grade a gente só pegaria direito de fato, direito constitucional, administrativo, esse direito que cai em concurso a partir do quarto período, antes disso eu já comecei a me adiantar. Então no primeiro período eu já peguei o livro de constitucional do Pedro Lenza. Depois que eu finalizei ele, eu já peguei um manual de direito administrativo pelo segundo, terceiro período. Então à medida que foi avançando o curso, antes mesmo de eu chegar nesse quarto período, que era quando eu começaria a pegar essas matérias, que são as matérias de concurso, eu já vinha pegando. Eu não fazia concursos, eu nem cheguei a fazer concursos de nível médio, mas eu sempre soube que eu queria concurso. Eu não sabia nem qual era, mas tinha uma coisa que eu sempre soube fazer, foi sentar e estudar. Então eu fiz isso, eu sentei e estudei, e lá pra frente eu decidiria o que eu queria, mas eu ia fazer a minha parte naquele momento. Então até chegar no quarto período, que era quando eu começaria, eu já tinha avançado em constitucional, administrativo, e acho que processo civil também. No quarto período, eu fiz uma prova de estágio da AGU, que caía em todas as matérias. Eu passei em primeiro lugar nesse estágio, e eu estagiei um tempo na AGU, depois de um tempo eu estagiei no Ministério Público Federal, e, bom, ao longo de toda a faculdade foi assim, eu fazia, estudava para as provas, mas o meu grande foco era estudar um pouco além, ir um pouco além do curso. Então eu já fiz uma universidade indo um pouco além, para poder pensar já nos concursos. Show de bola. Eu só não sei se tu fez, foi entender o Pedro Lenza no primeiro período, né? Eu não sei se eu entendi, mas assim, na minha cabeça daquela época eu estava entendendo, eu acho que eu não decorei quase nada, mas eu acho que ter tido o primeiro contato naquele período facilitou muito o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto contato. Entendi. O Pedro Lenza é meu livro também de constitucional, mas tem algumas reclamações em relação à didática dele, mas é o que eu mais gosto, é o Pedro Lenza, né? Eu fico imaginando um aluno de primeiro período te dando os tópicos lá do Pedro Lenza. Me diz uma coisa, você formou quando, Laís? 2016. Iniciozinho de 2016 por conta da greve dos professores. Deveria ser no final de 2015. 16. Eu fui teu veterano, então. Fui, né? Eu formei em 15. Foi. Foi? Foi. Ah, então tu era só um ano na minha frente. Eu formei em 2015. E fui monitor. Não sei se eu fui monitor, tu não lembra de mim, não, né? Não. Eu fui monitor de alguns turmos da UF. Interessante. Eu lembro de ti só depois mesmo, quando eu comecei a estudar, mas eu não lembro de ti na faculdade. Eu também, em minha defesa, eu não lembro de quase ninguém, assim, que não fosse da minha turma, porque até no intervalo de aula eu ficava estudando. Então, assim, eu não era uma pessoa muito sociável. Você estudou demais, mulher. Eu estudava demais. Eu acho que eu brinquei um pouquinho mais. Eu acho que eu comecei um pouquinho mais. Então, não. Assim, a minha vida de faculdade, e aqui é um bom insight já para quem está nos assistindo, pessoal que está na universidade, na faculdade, eu sempre estudei durante a universidade. O que mudou foi o meu foco, tá? Do primeiro até o, sei lá, sétimo, oitavo período, o meu foco era fazer uma boa faculdade, uma boa universidade. Então, eu era o cara tarado pelo 10. Eu tirava o 9 e eu ficava puto. Então, eu queria sempre tirar o 10, sempre buscar um 10 ali. Quando virou do sétimo para o oitavo, começou a instalar a ideia do concurso. Aí, foi quando eu comecei a colocar na minha cabeça a conjuntura do concurso público e virei a minha forma de estudar. No oitavo, no período, foi quando eu virei. Mas, assim, estudei... Não vou dizer do primeiro, porque, enfim, primeiro eu acho que é só isso que estudou. Mas, do segundo em diante, eu estudei bem. Só fiz um corte. Do segundo ao oitavo, com um foco. Do oitavo até o final, outro foco. E, no meu caso, graças a Deus, deu certo. No caso da Laís, deu certo. Então, já fica a primeira informação para quem está na universidade. Eu vejo muito, Laís, eu não sei se aconteceu com a tua turma, mas eu vejo muito na minha turma e nas turmas mais velhas, né? Pessoal que não fez uma boa faculdade, que brincou do primeiro ao décimo, ao contrário de ti, que estudou do primeiro ao décimo, teve e tem dificuldades atuais para passar em concurso, até hoje. Então, assim, tem que ver o que até hoje pena em concurso público, né? E quem, por outro lado, fez uma boa universidade, aparentemente tem um êxito maior, uma velocidade maior na aprovação. Então, eu acho super importante essa história de pensar em fazer uma boa faculdade. E isso, só para complementar, um jargão que todo mundo usa, mas que é verdade, fazer uma boa faculdade não significa necessariamente estar em uma boa universidade, né? Significa o aluno fazer uma boa universidade, ele buscar incrementar os seus estudos em casa, até porque uma realidade nossa, não sei se a Laís vai concordar, é que em universidades federais, se o aluno depender da universidade, ele vai sair sabendo pouca coisa, né? Eu peguei duas, não sei se você pegou mais do que isso, eu peguei duas. Tive poucos bons professores, alguns sim marcaram a minha formação, mas não é algo que eu vou, não dá para dizer assim, pô, o ambiente foi o que me tornou o que eu sou, né? Foi o Caio, e no caso a Laís, e parece que tenham buscado, né, esse crescimento durante a universidade. O que é que tu acha sobre isso, Laís? Não, Caio, eu concordo completamente. Na universidade, a gente teve, a gente provavelmente teve os mesmos professores, e de fato, tem uns que eu nunca vou esquecer, e eles fizeram toda a diferença. Mas são realmente poucos aqueles que mudam mesmo, e que fazem o conhecimento entrar na nossa cabeça, ali na faculdade. Mas o que fez diferença para mim mesmo, foi todas as vezes, todas as aulas que eu sentia que não estava contribuindo tanto assim para mim, que eu pegava o livro, baixava a cabeça, e ficava estudando os intervalos, que eu achava que, às vezes, os professores atrasavam. Eu não perdia tempo conversando, isso é muito trivial. Eu ia estudar. Então, assim, eu aproveitava mesmo os meus momentos na faculdade, de estudos fora da faculdade, e na faculdade, na universidade, para estudar, com certeza. Show de bola. Então, tu se formou em 2016, e aí a tua decisão pelo concurso de procuradoria, foi antes ou foi depois disso? 2015. Primeiro semestre. No nono período, eu decidi, eu vou fazer concurso de procuradoria. Eu estava estagiando no MPF, naquela época, e em julho de 2015, eu saí do estágio e resolvi focar, começar a focar mesmo para procuradorias, claro. Naquele momento, eu não sabia bem o que eu precisava fazer e como fazer para concursos. Nem questões eu fazia, não parava para estudar lei, mas o básico eu fiz, e eu posso dizer que fez toda a diferença. Eu peguei os livros de constitucional, administrativo e tributário, no último semestre da faculdade, e peguei e estudei eles todos, da primeira à última página. Então, eu fiz uma base completa, de novo, porque eu já tinha visto de alguma forma esses livros, mas eu fiz uma base completa, bem organizada, dessas três matérias, e isso foi o que me permitiu, já em janeiro de 2016, quando teve o edital lançado de São Luís, acho que a prova foi em fevereiro ou março, na PGM São Luís, antes mesmo da minha colação de grau, passar na primeira fase da PGM São Luís, que foi o meu primeiro concurso, e ir para a discursiva. Então, tu iniciou ali em 2016, foi depois da prova do Piauí, porque a do Piauí foi 14, foi minha época, e iniciou a tua jornada na PGM São Luís. Foi. Foi teu primeiro concurso? Foi. Foi, né? E tu já conseguiu a aprovação na primeira fase? Sim. Tá. Me conta um pouco sobre esse teu primeiro reta final. Tu estudou lei seca nessa época? Tu estudou informativo? Luão. Eu fiz tudo que tu mandou. Então, tu estudou bem. Então, eu fiz isso. Tu foi minha aluna, tu foi minha aluna, vamos lá, só para um reforço histórico aqui. Tu foi minha aluna em 2016, 2017, já para esse concurso São Luís, né? Veja, Caio, eu não exagerei quando eu falei lá atrás. Eu fui tua aluna desde o primeiro até o último concurso. Então, realmente, nos meus primeiros passos, eu segui todas as tuas diretrizes. E aí, naquele primeiro momento, eu estava completamente perdida. Se eu não tivesse diretriz, eu não sabia nem para onde que corria. O que eu sabia fazer, como eu disse, é sentar e estudar. Isso eu sempre soube fazer muito bem. Mas, como fazer isso dali em diante para uma prova, eu fui seguindo o reta final da PGM São Luís, que na época do teu coach, que era o coach em PGE, o coach em PGE, exatamente. Tinha os materiais que eu usava de suplemento e tal, mas eu sempre, como eu disse, eu peguei meus livros. Eu li uma base doutrinária. Eu lembro que tu estudou bem por livro, inclusive, agora sim, veio à memória. Se eu não me engano, tu recusou uma indicação minha do Fazenda Pública que eu indico. O Poder Público da Juspol, eu acho que tu usou do Leonardo Carneiro, se eu não me engano. Usei. Verdade, né? Eu usava os maiores, eu usava, depois eu comprei também o Poder Público em Juízo, mas também como um complemento, sabe? O Fazenda Público em Juízo foi meu livro de cabeceira desde o início até o último momento também dos concursos. Eu não larguei. Aí tu fizeste o PGM São Luís em 2016, 2017, passou na primeira fase. A gente vai chegar na segunda fase para a gente conversar um pouco sobre ela. Depois tu fez PGE Maranhão? Eu acho que Mato Grosso foi antes, não foi não? Ou foi Maranhão? Foi junto, Mato Grosso e Maranhão foi bem perto. Pronto, fiz as duas, Mato Grosso e Maranhão. Como é que foram esses resultados? Mesma coisa, eu fui para a segunda fase. Em todas essas provas, na fase objetiva, eram notas próximas do corte, mas passei, mas próxima do corte, em todas, nessas três primeiras. Tudo mudou na PGE Amazônia. Oi? Tu chegou a ficar reprovada em algum objetivo? Fortaleza, eu passei mal no hospital a noite toda, na véspera. E foi SEBRASP certo ou errado também, né? Porque essas três provas que tu me disse aqui, são três provas FCC múltipla escolha, né? São Luiz Maturso e Maranhão. Aí, de repente, você cai numa SEBRASP certo ou errado. Mas Fortaleza não foi a primeira imediata depois que foi SESP, não, eu acho... BH, BH foi SESP também. Não, mas todas as... Eu só fiz essas três provas de FCC. Todas as outras provas que eu fiz foram SEBRASP, que foi... foi onde eu comecei aí mesmo que eu deslanchei. Tanto na objetiva como na discursiva. Tá, então, tu sabe quantas provas tu fez? Nove ou dez. De pronto dez. Todas de procuradorias? Todas de procuradoria. Nunca saiu. E tu só ficou reprovada na primeira... Fortaleza. Objetiva de Fortaleza. Tá. Isso. É... Deixa eu te fazer uma pergunta pra gente passar pra o segundo ponto, que eu acho que é onde eu vou puxar um pouquinho mais de ti aqui que é a segunda fase. Mas antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta. O que que tu achou fundamental nessa aprovação de primeira fase nessas outras nove provas que tu fez? Como assim? O que que foi mais de determinante pra tu ter conquistado nove aprovações em primeira fase de procuradoria? Pra eu ter conquistado o corte antes de mais nada nessas três primeiras provas na verdade nas quatro primeiras provas que eu fiz que foi até a PGA Amazonas todas elas eu passei na primeira fase mais próxima do corte pra eu ter conseguido chegar aí eu realmente antes de mais nada dou todo o crédito a essa minha ideia de ter pego as matérias de constitucional administrativa e tributária completas no final da faculdade porque quando eu comecei a estudar a reta final eu já tinha feito elas todas e aí revisar os grifos foi bem mais fácil e estudar as doutrinas menores e materiais das outras matérias também foi mais fácil então eu acho que isso foi um pontapé inicial muito bom seguir as diretrizes na época que tu deu me ajudou muito porque eu não sabia muito bem o que fazer eu segui tudo e de fato eu sou muito obediente eu estudei todas as leis eu não fui pra PGM São Luís e nem pra nenhuma das outras provas sem estudar todas as leis cada vez que eu ia pra uma nova prova eu voltava mais uma vez no código civil inteiro em todas as leis administrativas constituição federal inteira CPC inteiro tudo inteiro eu voltava em tudo e voltava nos grifos do livro então eu acho que o que me manteve ali sempre no corte é que eu sempre voltava em tudo sempre ficava tudo muito fresco na minha cabeça então eu voltava em todas as leis e ia me aperfeiçoando nelas cada vez mais e eu voltava em todos os grifos da doutrina ia nos materiais mas o que fez a diferença mesmo pra eu fala Muriçoca mas o que fez a diferença mesmo pra eu sair do corte e subir que foi na PGM BH e dali em diante eu não caí mais que eu comecei a fazer 88% na objetiva foi além de ter feito tudo isso ter feito um material final de revisão que eu chamo de destaques pra revisão eram tópicos dos pontos essenciais ao longo dos meus estudos eu ia preparando e aí ele tinha umas 200 páginas e eu revisava ele todo nos últimos 10 dias pra prova e aí isso fez muita diferença então além de releir todas as leis rever grifos dos materiais e livros eu comecei a revisar nos últimos 10 dias um materialzinho de revisão isso definitivamente foi fundamental pro meu aumento de nota e pra me estabilizar ali numa nota bem alta de objetiva show de bola e fazer muita prova Caio, muita, muita, muita prova repetidas vezes pra diagnosticar meus erros minhas deficiências toda hora eu refazia todas as provas da banca então eu sempre fiz muita prova show de bola agora tu falou um bocado de coisa aqui importante viu e aí eu vou ter que puxar de ti algumas coisas a primeira delas esse material que tu fizeste de revisão de 200 páginas de todas as disciplinas tu construiu 200 páginas tudo de tudo então são tópicos aí uma outra informação que tu falou foi relacionada ao que eu chamo aqui pros meus alunos de buscar níveis de segurança acentuados e em uma gradação crescente a cada prova traduzindo em miúdos às vezes o aluno ele chega pra mim e não consegue não consegue sair de uma zona de estagnação de 60 pontos 50 pontos durante alguns anos o cara tá 3, 4 anos e eu desconfio muito e é por conta da questão da sorte fica buscando acertar com base em sorte acertar com base eu vou ler só os artigos pintados em vermelho que são os que mais caem eu vou ler só as súmulas que mais caem eu tenho a missão de dizer pra ele o seguinte ó esse teu tipo de preparação é um tipo de preparação que tá muito focada na sorte tá tá muito focada na sorte e é uma preparação de quem tá nos seus primeiros níveis de prova é lógico que na tua primeira prova tu não vai conseguir estudar todo o CPC todo o CC todo o CF todo o CTN não é lógico que nesse primeiro momento você vai precisar fazer escolhas mais estratégicas e se você tiver alguém pra guiar melhor então é compreensível que nesse primeiro momento o aluno aposte aposte alguma coisa na sorte né por conta de tempo agora o aluno que tá 4, 5, 6 anos estudando não é possível que ele não tenha avançado em níveis de segurança que você mencionou de voltar o código inteiro de estudar o livro inteiro de revisar tudo por completo às vezes o aluno tá 7 anos e eu pergunto assim tá tu já leu o código de processo civil quantas vezes não nenhuma vez meu Deus Caio eu pergunto eu faço tanto essa pergunta pros meus alunos pros novos alunos mas e a constituição tu já foi e voltou quantas vezes aí a sua pergunta mas assim completo indo e voltando todo pois é então assim é lógico que um aluno que acabou de iniciar ou fez a sua primeira prova não vai ter a segurança de ter lido tudo o que eu estou ressaltando aqui é pô tá 5 anos 4 anos 7 anos e ainda tá feio de buraco na preparação então você está confiando que vai passar em concurso público dependendo da sorte olhando lá para o QC os temas que mais caem e estudando só aqueles temas ah direito administrativo cai em licitações contratos improbidade e atos tá bom vou revisar isso pô peraí você faz isso quando você é bebê você estudando há 5 anos você vai ter lido tudo né então um insight importantíssimo que tu me trouxe aqui é buscar níveis de segurança máximos sobretudo com o avançar da tua jornada no começo é compreensível que você tenha menos segurança e confie mais na sorte mas à medida que você avança de edital em edital a tua busca tem que ser por fechar o máximo do edital possível o máximo de assuntos possível o máximo de leis possível né o máximo de escopo de conteúdo possível porque aí você retira do examinador a possibilidade de ele te cobrar alguma coisa que você não estudou então eu acho que a construção no tempo tem que buscar esse tipo de ajuste né sim e eu acho Caio que inclusive tu falou ah do que tá grifado vermelho ok o problema são as pessoas quererem só naquilo que tá grifadinho de vermelho ou só naquilo que alguém indicou como importante eu digo sempre gente se alguém indicou como importante ok você dá mais atenção mas isso não quer dizer que você vai poder estudar só isso isso não existe não existe você ah Laís mas eu tô indo nos que são mais nos que foram destacados como mais importantes tá mas e o resto como assim aí já chegou o aluno pra mim que inclusive a gente teve problema porque a aluna queria que toda hora eu ficasse indicando pra ela o que que era mais importante pra estudar os artigos eu disse amiga você vai estudar esses artigos lá 1 ao 150 ponto e você vai dar o enfoque mais especial que você sabe que é mais importante porque você vê você faz prova você sabe o que tem que ter essa consciência as pessoas tem que parar também Caio de esperar o tempo todo que alguém diga pra elas exatamente que pontinho elas tem que ir em cima pra que o milagre aconteça não tem milagre o milagre é estudar tudo mesmo não tem muito o que fazer não a gente vai pegando experiência de prova a gente pega dicas a gente pega direcionamento a gente pega destaques mas isso ajuda a gente a direcionar a leitura saber onde vai dar mais atenção aquele mapeamento do código poxa eu tenho um código todo grifado todo mapeado tá maravilhoso pra eu revisar tá maravilhoso sim por quê? porque você vai conseguir ler ele mais rápido porque você já sabe aquele ponto que você viu como o mais importante isso não quer dizer que o que você não grifou você vai ignorar que a chance de cobrar aquilo que você não grifou também é muito grande como turista não dá pra gente contar com a sorte sim Laís em relação a esses livros que tu leu doutrina que tu leu a aluna do livro assim como eu gosto de livro também o que foi que tu fez nesses livros? tu grifou? tu marcou? tu esquematizou? tu resumiu? qual foi teu método de estudo em cima do livro? eu grifei tudo tudo, Caio ficou tudo grifado esses livros com os quais eu comecei a estudar são os mesmos livros que eu terminei meus estudos até o livro de trabalho processo de trabalho que foi desatualizado pela reforma trabalhista eu não consegui largar eu comprei um livro da reforma trabalhista pra poder me atualizar depois de estudar desatualizado pela facilidade que dá você ter um material todos os seus livros materiais todos grifados revisar isso é muito mais rápido e é isso que permite a pessoa revisar tudo pra cada prova porque senão é impossível é impossível ler um livro todo pra cada prova não tem como mas assim você tendo tudo grifado você pode avançar bem rápido nos seus materiais nos seus livros a revisão e talvez gastar mais tempo onde seja necessário gastar mais tempo porque algum assunto você viu que tá deficiente talvez você precise pegar um novo material você precise esquematizar mesmo porque esse assunto você não tá decorando se você não tá conseguindo decorar e tá errando besteira tem que parar pra fazer quadradinho bolinha arriscar anotar até decorar aquilo então nesse momento beleza eu parava pra esquematizar alguma coisa mas de resto era grifo e lembrando como eu tinha falado no material de destaques pra revisão eu ia grifando estudando tinha um ponto relevante que eu via que eu provavelmente esqueceria pra prova eu anotava no meu materialzinho de revisão no computador que ficava aberto do lado às vezes eu deixava aberto o tempo todo às vezes eu terminava o capítulo e ia lá voltava e ia anotando esses pontos essenciais que também serviam pra essa revisão já final os grifos serviam pra revisão geral do pós-edital e esse destaque pra revisão servia pros últimos 10 dias pra prova show de bola o meu método evidentemente parte dos grifos eu acho só que eu fiz alguma alguma anotação a mais do que tu né mas eu vou te perguntar o seguinte tu tem alguma técnica de grifo pra passar ou é no olhômetro mesmo aqui eu acho que isso aqui é importante tu grifava pouco eu grifava muito Caio mas também não é grifando o que tem que ter em mente é de não sair grifando tudo que é palavra que você achou assim ah tá meio que pra prender atenção e grifando pra prender atenção porque às vezes a gente tá por exemplo eu ia ler uma lei eu botava no Word e ia lá grifando tudo que era pra prender atenção quando você vai grifar um livro é diferente você tem que grifar aquela informação que realmente é relevante os meus grifos eles contavam uma historinha então assim se eu fosse ler o capítulo de responsabilidade civil do estado pelos meus grifos eu conseguia entender o raciocínio todo tinham lá todas as principais teorias grifadas tinha um raciocínio importante pra aquela teoria então eu não deixava de grifar tudo aquilo que eu via que tinha importância pra compreensão do tema pra compreensão dos principais pontos do tema e a cada vez que eu voltava às vezes até com uma cor diferente eu fazia um ou outro novo grifo às vezes uma nova setinha em algo que já tava grifado com uma outra cor pra destacar cada vez mais essa importância daquele ponto então a cada vez que eu voltava eu meio que fazia um novo grifo em cima do grifo ou novas anotaçõezinhas ou novas setinhas mas era isso basicamente meus grifos não saia grifando tudo mas grifava tudo que era importante eu rever depois pra poder entender de fato aquele tema e poder acertar as questões com base apenas naqueles grifos e se no momento de revisar os grifos eu percebia que não tava entendendo muito bem porque pode acontecer você tá grifando naturalmente então ah pera esse ponto tá bom ele é importante até demais e eu não tô entendendo muito bem como chegou aqui eu voltava na parte não grifada e às vezes é aí que eu chegava a grifar um novo ponto que eu não tinha visto antes entendi entendi o grande desafio do grifo é exatamente como minorar o excesso né a gente vê que o problema do grifo na verdade é que as pessoas às vezes não sabem grifar sobretudo naqueles temas em que o aluno é mais incipiente mais imaturo né então se você não sabe nada de direito econômico tende a que você na hora de pegar um material de econômico pense que tudo é importante daí você sabe pingando e pintando tudo né então eu costumo eu não tive esse problema mas eu costumo passar a seguinte orientação para os alunos que nos ouvem aqui podem pegar também essa informação do grifo né se o aluno tem um receio de grifar demais o que eu digo para ele você grifo você estuda você estuda com o teu material aberto e com o teu marca texto um pouco longe deixa ele longe estude só com uma canetinha na mão e durante a primeira leitura o teu desafio é só circular palavras-chave terminou o tópico ou terminou o capítulo se o capítulo for pequeno você volta com o marca texto e aí você faz os grifos porque nessa volta nesse segundo contato você já está um pouquinho mais maduro naquele assunto e da mesma forma é possível que o autor lá no último parágrafo resuma tudo e seja aquele único parágrafo que você deva grifar então assim para evitar que o aluno saia grifando tudo isso também acontece comigo para falar a verdade eu deixo o marca texto um pouquinho de lado na primeira leitura vou só circulando palavras-chave colocando setas e tal depois é que eu venho com o grifo para que esse meu grifo seja mais assertivo e aí eu pinte tudo daqui a pouco não tem nada marcado eu acho uma ótima ideia se eu fosse executar essa ideia eu faria isso já no mesmo momento de estudo então depois que eu terminei o capítulo todo eu fui marcando com uma setinha de grafite aquilo que eu queria lembrar depois que eu achava que era importante para eu grifar depois de ler todo o capítulo e de fazer as questões e ver o que de fato é importante eu já voltaria nesse capítulo para já fazer esses grifos para eles já ficarem ali para minha próxima revisão é, show de bola terminou o capítulo pode ser que seja a medida certa na verdade porque se você vai de tópico em tópico pode ser que fique muito picotado também não vai e vem enganado você ter um capítulo como você está falando talvez seja interessante inclusive fazendo questões depois isso daí o teu feeling para o que seja importante fica ainda mais aguçado exato uma ótima observação então primeira fase eu acho que é basicamente isso a gente já falou de lei e a Laís é do time que prefere prezar pela segurança assim como eu já falando de como a Laís estudou a doutrina os materiais que na verdade ela estudou por livros e jurisprudência jurisprudência eu acho que é o ponto de mais consenso entre todos os concurseiros você deve ter estudado dizer o direito ou não indo e voltando todas as vezes para cada prova fui e voltei tudo tu estudou súmula também Laís eu estudei tudo súmulas eu estudei as jurisprudências embaixo de súmulas eu estudei vários acórdãos estudei o dizer direito informativos comentados tu estudou quantos anos de informativo? na época era a partir de 2013 então eu peguei dos de 2013 até 2016 e 2017 então foram uns 3, 4 anos 3, 4 anos só que lembrando que lá no comecinho quando o Márcio começou a fazer era menor era então eu acho que hoje vai ficar um pouco mais difícil pegar assim 4 anos mas talvez pegar 2, 3 anos já fique bem legal eu às vezes eu comento com o Márcio eu sou um dos que leram do primeiro informativo que ele comentou que foi em 2012 eu li do primeiro até o dia que eu passei então foi em 2012 eu li também mas foi bem do comecinho mesmo ali em 2012 pegou alguns tem até um livro de 2012 também dele no meu caso como foi aprovado 14 então eu li 12 3, 14 foram 3 anos agora de praxe mesmo de praxe o que se indica são 2 anos e aí eu volto para aquele ponto da segurança você está começando você começa com 1 ano próxima edital volta mais 1 ano precisou avançar um pouco mais em níveis de segurança volta mais 1 ano é buscar sempre fechar as possibilidades de ser surpreendida então também vale para a jurisprudência isso tu estudou a jurisprudência pelo computador ou livro ou impresso? computador Caio computador é a mesma coisa da lei eu sempre preferia estava sempre atualizadinho ali eu pegava no planalto colocava no word botava no tablet no computador e ia grifando então assim eu sempre achei isso mais prático porque para imprimir para pegar o livro eu sempre achei que ele desatualizava rápido demais porque a jurisprudência o tempo todo tinha jurisprudência nova então ele nunca ia estar perfeito né então eu gostava pelo computador mas eu tem gente que gosta de deixar o livro grifado e tal no caso dos informativos eu fazia também tópicos para revisão e essa era a parte boa então se eu estudei lá os informativos de 2012 eu não ia ficar voltando neles para sempre esses mais antigos eu deixava no meu materialzinho os principais tópicos de revisão então de certa forma eu ia sempre voltar neles mas de uma forma mais rápida e aí eu poderia dedicar mais tempo aos novos informativos e aos mais recentes entendi então quer dizer que até a atual lei seca tu estudou pelo computador tu não tinha vadimeco rapaz eu tenho um negócio com vadimeco porque eu não largo eu até brinco com meus alunos eu não largo o vadimeco o vadimeco raiz o tradicionalzão aquele de folha de bíblia o folha de bíblia é o que te dá a salvação então tem que buscar o folha de bíblia mas assim pessoalmente pessoalmente eu acho dificultoso estudar por aquele vadimeco sabe mas é um apego pessoal porque a letrinha é pequena minúscula a folha quando você escreve que é o meu caso que eu só estudo escrevendo passa por outro lado a tinta rapaz é uma confusão não não cai péssima ideia eu não conseguiria mas sabia que tem aluno meu que diz não mas eu gosto de batimeco tá bom estuda vou fazer o quê eu usei e confesso até hoje eu não consegui largar embora eu seja um dos autores inclusive tá aqui no caderno de lei sempre que é o caderno que você pode escrever lá na Juspolio bem melhor mas é isso então beleza primeira fase já foi vamos aqui para a segunda fase que é um ponto que a gente tem para conversar aqui com a Laís eu vou iniciar aqui esse papo com a Laís e ela vai trazer para vocês também insights sobre a fase excursiva a Laís pelo que eu lembro você pode me corrigir viu Laís eu lembro que a Laís chegou num nível que não estava mais ficando na verdade nunca ficou em provas objetivas estava sempre passando nas objetivas mas estava patinando nas discursivas e eu lembro que uma vez até ela angustiada conversou comigo pô Caio sempre passo na objetiva e estou ficando na discursiva o que está faltando o que está faltando e aí chegou num ponto que a Laís virou a chave conseguiu a passar nas discursivas até o ponto de gabaritar uma discursiva então ela saiu de sei lá acho que um ano mais ou menos de reprovações em discursivas e chegou a gabaritar uma discursiva então o que foi essa evolução aí Laís explica pra mim o que que tu reputa fundamental pra ter evoluído da reprovação repetida até o gabarito de uma prova sagrada olha Caio e eu reprovei reprovei reprovando mesmo assim tirando 40 60 52 foram super reprovações eu eu via isso como sendo absolutamente impossível eu não conseguia entender como seria esse raciocínio que você teria que desenvolver pra que batesse o seu pensamento com o do examinador pra você colocar exatamente naquelas linhas o que o examinador queria bom o que foi que eu fiz nas primeiras discursivas eu tava muito verde tava pegando o jeito o que eu tinha à minha disposição com simulados né mal sabia fazer peças mesmo mal sabia estruturar tava aprendendo o básico mas até a prova até que eu já sabia estruturar então assim eu não fui pra prova sem saber estruturar com testação recursos já sabia mas eu realmente não tinha entendido muito bem como que eu acertava esses argumentos de espelho de correção graças a Deus eu sempre estudei por livros e isso me favoreceu muito pra poder crescer nas discursivas porque não tinha um buraco na minha informação eu sentia que a minha base ela era completa e sempre aperfeiçoada sempre voltava nos livros sempre aperfeiçoava os temas que estavam deficientes cada vez mais e pra discursiva eu me aprofundava ainda mais na doutrina então eu voltava com muita atenção em temas específicos que por sinal você me ensinou quais eram desde o começo quais temas eu precisava ter mais cuidado em cada matéria e aí eu ia com muito foco nesses temas nas discursivas e isso já não era mais uma revisão de grifos grifos é decoreba pra prova objetiva eu precisava de profundidade pra uma prova discursiva então a doutrina foi o primeiro ponto sem dúvida nenhuma do meu estudo pré-discursivas o aprofundamento constante doutrinário cada vez que eu percebia que não estava suficiente eu ia mais longe ainda poxa controle de constitucionalidade parece que ainda consegue me pegar eu ia num livro ainda mais profundo direito administrativo concessão de bens concessão de bens públicos concessão de serviços públicos licitações e contratos eu sempre eu não já não me já não achava suficiente ficar ali no manual eu não só passava no manual eu ia pra um livro só de licitações e contratos um livro só de parcerias então eu ia cada vez mais profundo na doutrina esse sem dúvida foi o primeiro ponto que fez muita diferença pra mim o segundo ponto é sempre fazer simulados com correção eu sempre sempre tive simulados com correção e isso é muito bom pra que as pessoas pudessem me dizer onde que eu precisava melhorar o tempo todo e pra que eu tivesse essa prática e fosse perdendo esse medo então eu nunca deixei de fazer simulado desde a minha primeira prova discursiva na PGM São Luís até a décima que foi a PGS Sergipe eu sempre fiz esses simulados com correção personalizada nunca achei suficiente os últimos que eu fiz eu sempre continuava fazendo então pronto até aí esses dois pontos o estudo doutrinário com muito aprofundamento e os simulados com correção terceiro pode falar não eu acho que era o terceiro ponto que tu ia mencionar que era a jurisprudência a jurisprudência onde é que entra a jurisprudência na tua formação discursiva pronto a jurisprudência se lá pra objetiva eu precisava revisar tudo mais rápido fazer tópicos e revisar os decorebas pra não esquecer o que que decidiu se foi pra cá se foi pra lá na discursiva era diferente não bastava descobrir o que que o STF decidiu o que foi que o STJ decidiu não eu precisava saber por que que ele decidiu com base em que princípio constitucional qual foi o fundamento que desenvolveu qual foi o caminho que ele percorreu e foi aí que os informativos comentados do Dizer o Direito fizeram ainda mais sentido pra mim mas eles fizeram tanto sentido que eles precisavam de mais complemento ainda não foi suficiente eu me ater aos informativos comentados eu precisava ir um pouco mais longe porque eu não é porque eles já não fossem muito bons eles eram mas eu precisava ir além do que alguém preparou pra mim o Dizer o Direito querendo ou não também era algum material que alguém havia preparado eu acho que eu precisava me virar nos 30 eu tinha que aprender a ir além e aí com a jurisprudência isso foi uma virada de chave muito grande pra mim aprender a ir lá nas sumas e ver aqueles julgados embaixo e abrir um acordo com uma suma importante ter um julgado super relevante no Dizer o Direito da Administração Pública tá lá super explicadinho beleza estudei mas depois ir mais fundo ainda entender mesmo como foi que esses argumentos foram colocados lá pelo relator prova discursiva é prática o acórdão é a aula da prática não tem nada que ensine mais do que um voto pronto a você entender como que tem que colocar essas ideias como que você avança da introdução até a conclusão isso me ensinou realmente a saber estudar os acórdãos me ensinou a saber o que que eu precisava colocar pra fundamentar o que a SESP queria e a SESP é muita jurisprudência e você só decorar a jurisprudência não é suficiente você precisa entender e saber exatamente o caminho que ele quer que você percorra porque quando você entende esse caminho você sabe exatamente quais são aqueles princípios palavras-chave regras artigos constituição leis que você precisa citar na sua fundamentação pra que ela seja completa você não vai só dizer que o STF decidiu ele decidiu porque a constituição disse isso aqui nesse artigo porque a lei disse isso aqui nesse artigo porque o princípio tal diz isso e isso tudo você aprende no dizer o direito você aprende nas sumas você aprende nos acórdãos e hoje eu até diria Laís nos temas de repercussão geral tem caído também de repercussão geral e o que você falou aí em boa medida eu fiz na minha preparação que foi estudar alguns inteiros teor evidentemente você não vai conseguir estudar inteiro teor de tudo não de jeito nenhum mas o que a Laís está pontuando e que eu concordo é assim pô saiu um julgado sei lá que aborda a fazenda pública no controle de constitucionalidade ou aborda sei lá algum tema relevante de ICMS muito caro para os estados faz todo sentido você estudar o inteiro teor daquele acordo então isso eu fiz também eu lembro que na minha prova caiu uma eu já até falei isso para os meus alunos presenciais aqui caiu uma questão de tributário que eu tinha lido o interteor inclusive e aí na minha prova eu coloquei inclusive até o nome do relator foi relatado Joaquim Barbosa assim assim assado assim assim assado fez total diferença foi uma uma questão de tributário inclusive de ICMS e eu tinha lido o inteiro teor da forma como você mencionou eu acho uma super dica tá o cuidado evidentemente é para que seja muito bem selecionado que não vai dar tempo no inteiro teor de tudo né e uma última dica sobre esse ponto é à medida em que você vai amadurecendo você procure ter condições de avançar em profundidade e em extensão nos seus estudos eu não sei como é que as pessoas ficam estudando há muitos anos e não procuram elastecer os temas que são passíveis de cobrança e aprofundar aqueles que o aluno realmente precisa saber então assim às vezes perguntar ah professor eu tenho que estudar informativo no TST depende já estudou os dois anos de STF, STJ tá bem em termos de reflexão geral avança informativo no TST ah professor precisa estudar informativo no TCU depende se você já fez a lição de casa avança um pouco mais se perder você não vai né em temas de educação e contratos por exemplo agora o aluno acabou de chegar professor eu tenho que estudar TCU não tem que estudar TCU você tem que estudar pelo lenze não esquece TCU esquece informativo é entender o momento entender o time do aluno e dosar o que ele precisa em cada momento em cada fase da jornada dele né e pra quem estuda há algum tempo procurar esse cuidado de elastecer sempre em de forma horizontal os temas e aprofundar naquilo que precisa é importantíssimo uma última pergunta sobre discursiva Laís é sobre a redação o dia da prova qual é a tua técnica qual foi a tua técnica de gabarito só precisa da técnica de gabarito que é o que os alunos querem não querem saber das outras querem saber do dia do gabarito como é que tu fez a tua a tua prova fez algum esqueleto antes tu fez rascunho tu tem algum padrão de escrita que comece por exemplo por premissa geral introdução enfim tem alguma técnica prática pro dia da prova aí fazer rascunho completo não tem condição mas o esqueleto ele é indispensável e aí exatamente no rascunho você pode fazer o esqueleto mais completo possível trazendo todos aqueles princípios aqueles artigos que você já tá lembrando de mencionar voltando um pouquinho quando você lê o enunciado lê uma vez lê outra volta vai riscando lê outra volta já vai trazendo alguns artigos ali em cima mesmo cuidado do rascunho pelo amor de Deus porque eu já tive um aluno que uma vez saiu riscando o principal e cancelou a prova toda eu quase fui reprovado por isso viu só que não foi por questão de rascunho foi por escrever uma resposta em uma folha de resposta da outra questão quase fui reprovado deixei sei lá eram 20 linhas na minha eu escrevi 15 errado percebi o erro morri aí ressuscitei e terminei a minha questão em 5 linhas meu Deus na minha prova que eu fui daqui do Piauí inclusive ainda bem que deu certo pois é e ainda assim eu ainda consegui terminar entre os 10 se eu não tivesse perdido essas linhas talvez tivesse terminado melhor mas vai lá continuando então ir riscando o enunciado entender mesmo entender o enunciado depois já ir colocando os pontos principais ali em cima denunciado mesmo e depois fazer o esqueleto bem bonitinho todos aqueles artigos aquelas regrinhas aquela jurisprudência tudo aquilo que não pode deixar de constar vai estar no esqueleto na hora de desenvolver mesmo os tópicos é que passa para o definitivo quanto ao formato sempre começar pela introdução sem ficar enchendo linguiça ninguém precisa saber da introdução daquela introdução altamente genérica que não serve para nada a introdução de certa forma já tem que trazer algo que possa ser inclusive algo de espelho então assim não adianta você ficar falando perguntaram sobre o concurso público você vai falar toda a história do concurso público pelo amor de Deus não precisa ninguém perguntou alguém perguntou a história do concurso público não então é focar mesmo o dia que está o concurso público ele está previsto ali o concurso público é previsto no artigo 37 inciso sei lá 2, 3 da constituição federal e tal e já ir trazendo ali aspectos da resposta então a introdução tem que existir mas já tentando ir trazendo aspectos que podem constar mesmo da resposta que vão puxar pontos do desenvolvimento da resposta e o óbvio a conclusão tem gente que espera esquece do óbvio esquece de concluir de fechar o que é fechar é você amoldar o caso é você realmente responder a pergunta é tomar cuidado para você não não falar não falar não falar trazer todos os artigos e no fim da conta você nem respondeu de fato o que ele quer saber fechando trazendo para o caso concreto amoldando a norma ao caso o que for necessário para a pergunta show de bola é o que eu falo também aqui eu falo paulada na primeira linha você não tem que estar perdendo nem a primeira linha com algo que não vai estar nos feitos isso exato mas sobretudo prova de banca profissional se é para a FCC esqueça esqueça a missão de ser um Guimarães Rosa e pense unicamente em acertar o espelho não tem que estar fazendo elucubrações de linguísticas e tal o que está no espelho falou de concurso público nos termos do artigo 37.2 o concurso público está previsto dessa forma falou de responsabilidade civil do Estado consoante artigo 37 parágrafo 6 da Constituição Federal adota-se a teoria tal, tal, tal e tal é uma introdução que provavelmente vai contar no espelho de correção exatamente eu apliquei uma prova esses dias de expulsiva e dei uma dica para alguns alunos você não está fazendo prova de Enem esqueça de fazer prova de Enem então eu fiz uma pergunta sobre superlotação carcerária que envolve responsabilidade civil do Estado e vários alunos responderam assim o Brasil passa por um momento em que os presídios estão superlotados e tal e tal e tal não vai estar no espelho o examinador não quer saber o contexto social dos presídios no Brasil ele quer saber se tu vai começar logo citando 37 parágrafos 6 nos termos do 37 parágrafos 6 a responsabilidade do Estado teoria objetiva é isso 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 o STJ interpretando o caso decidiu isso isso e isso no entanto o STF por uma pauta mais individualista prezou por isso e isso portanto conclusão que você mencionou portanto o quadro hoje é STF isso STJ aquilo exatamente exatamente esse contexto de resposta que vai estar no espelho é um contexto absolutamente jurídico absolutamente fundamentado com razões seja legais seja jurisprudenciais porque isso é o que vai estar no espelho e que conclui e que casa com um caso concreto fechando com um caso concreto que você mencionou eu tinha uma técnica de fazer discursiva até um pouco arriscada eu confesso mas pode servir para quem não tem problema de tempo e problema de redação que gosta de escrever eu gastava metade exata metade exata do tempo fazendo os espelhos todos os espelhos da prova então nas primeiras duas horas da minha prova eu não escrevia uma linha eu fazia todos os espelhos de todas as questões gastava tempo ali afiando o machado procurando todas as possibilidades de tese e além disso já deixava no meu esqueleto o fundamento então eu colocava na tese sei lá inépcia da inicial ponto artigo tal 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 e tal exatamente também já deixava tudo bonitinho a tese fundamento tese fundamento tese fundamento isso em todas as questões gastava duas horas com isso fazia isso ia no banheiro tomava água voltava quando eu voltava aí eu não pegava nem vadimeco mais por quê? porque tudo que precisava de vadimeco eu já tinha colocado no espelho vadimeco do lado agora é caneta aí eu canetava 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 só com o meu esqueleto então assim veja o crédito que eu dava com o meu esqueleto porque se eu errasse o esqueleto eu ia errar a minha questão então assim tudo que estava de fundamento que eu tirei do vadimeco estava no meu esqueleto agora eu fechei o vadimeco só escrita então eu gastava duas horas para fazer esqueleto e duas horas para escrever é pouco é pouco para quem tem dificuldade de redação então se você tem problema de tempo problema de escrever devagar aí eu acho que tem que gastar um pouco mais de tempo com a redação e menos de tempo com o esqueleto com as teses propriamente ditas mas eu fiz assim e comigo deu certo Caio eu acho que eu gastava quase uma hora só fazendo esse esqueleto bem completo da peça e eu acho que era mais ou menos isso mesmo mais uma hora para as questões no total sabe e depois começava eu escrevia muito rápido então de fato com tudo preparado com tudo já os artigos todos citados os tópicos preparados já da peça os pontos às respostas às questões preparadas você só tem que passar para o papel e escrever é só desenvolver o que já está pensado ali então o momento de pensar de quebrar a cabeça é esse do esqueleto e ele demora você tem que sair procurando no vaio de médio você não pode deixar passar aquele artigo da construção que tem a ver com aquele artigo da lei que vai constar do espelho de correção então é isso que demora mais essa parte de pensar na hora de colocar no papel é colocar no papel exatamente exatamente tu falou aí eu lembrei aqui uma última coisa uma última dica que pessoal sobretudo na parte de peça fora essas dicas que eu dei na parte de peça o que eu fazia também sobretudo na parte processual das peças eu sempre tinha um padrão de escrita que eu começava com a norma a norma que é a tese legal depois a aplicação da norma ao caso no parágrafo seguinte e depois a conclusão então todas as minhas teses na peça eram três parágrafos da seguinte forma nos termos do artigo 330 lá do CPC é inepta a petição inicial que traz pedido sem causa de pedir tese legal segundo parágrafo no caso dos autos ou no caso do enunciado houve um pedido de danos morais sem a correspondente causa de pedir ponto terceiro parágrafo dessa forma neste particular a petição é inepta por força do artigo tal então eu vinha com norma geral norma aplicável ao caso e terceiro e último parágrafo conclusão daquela tese né então eu construía sempre a tese assim sempre nesses três parágrafos nos termos do artigo tal norma caso depois conclusão isso serve muito para peça serve muito para peça eu acho que é bom que os alunos a depender da a depender da simplicidade da preliminar eu até colocava assim uns dois parágrafos trazia depois a moldava e concluía sabe sim sim mas o que é importante dessa minha fala é que o aluno ele saiba um padrão de escrita que ele tem um padrão de escrita que ele leve para a prova e não fique lá se perguntando como que vai escrever uma preliminar sim como é que você vai escrever uma preliminar você já tem que sair de casa sabendo como é que você escreve uma preliminar o Caio escreve assim norma norma caso conclusão como é que você escreve a sua preliminar é obrigatório que seja assim não agora é obrigatório que você saiba escrever não chegue na prova querendo aprender a escrever no dia da prova perdendo tempo então é a tal da importância do padrão de escrita que eu falo aqui também então beleza turma já falamos de primeira fase já falamos de segunda fase inclusive fase prática se eu não estiver enganada eu acho que a Laís não fez provoral não não fez ainda bem Caio odeio falar odeio falar é novidade para mim é que eu gosto de conversar Caio é diferente é então eu vou partir aqui para a última fase da nossa conversa questionando a Laís sobre alguns aspectos não mais de estratégia e não mais propriamente do concurso em si mas da mentalidade Laís comece me respondendo se você chegou a pensar em desistir se você titubeou se durante algum momento você sentiu alguma angústia algum medo se pensou em ser cantora enfim eu pensei em ser modelo Caio mas foi antes que eu comecei a estudar mas assim me conta aí como é que como é que estava a tua cabeça durante esses anos de preparação Caio eu nunca titubeei eu nunca eu nunca parei para pensar duas vezes a única certeza que eu tinha é que eu ia sentar naquela cadeira e eu só ia sair daquela cadeira em definitivo quando eu terminasse quando eu conseguisse o que eu queria porque eu não ia conseguir parar eu não ia quando eu olho quando eu quero uma coisa isso é para tudo na minha vida se eu quiser uma coisa não tem quem me segure quando eu quero eu vou atrás e eu meu Deus eu não paro até eu conseguir exatamente o que eu quero do jeitinho que eu quero então quando eu decidi começar a estudar Caio para procuradorias no começo me parecia impossível mas em nenhum momento isso me desencorajou parecia impossível naquele momento para mim então o que me motivava era fazer que se tornasse que se tornasse cada vez mais possível e é isso que eu buscava prova a prova a maior possibilidade maior probabilidade eu queria chegar mais perto e não foi à toa que de prova das 10 provas que eu fiz eu nunca regredi em todas essas provas eu só cresci porque de prova a prova eu buscava de fato esse crescimento e não é morrer não é estudando de madrugada porque eu nunca passei na minha vida de 11 horas da noite e era exceção que eu parava umas 10 eu nunca nunca renunciei a uma vida toda eu fui para a academia todos os dias então não é questão de tempo de estudo é muito mais de estratégias de estudo então eu buscava prova a prova crescer com aquilo que eu tinha visto que eu estava deficiente e aí eu buscava melhorar de prova a prova e sempre vendo essa sempre era como eu falo para os meus alunos que era como um jogo para mim eu não conseguia me deixar cair eu não conseguia me deixar bater eu sou uma pessoa extremamente ansiosa é inimaginável que uma pessoa ansiosa como eu conseguisse lidar com tudo isso da forma como eu lidei tinha alguém lá em cima realmente me ajudando e me aparando porque eu sempre me mantive muito estável eu sempre minha cabeça sempre esteve totalmente certa de uma coisa tudo bem não foi agora mas na próxima é questão de tempo né isso mas e eu nem pensava assim Caio mas eu vou conseguir já já não ah mas é porque até o final desse ano eu consigo nunca pensei assim e quando meus alunos falam eu tenho que conseguir até o final desse ano próximo ano eita que isso as coisas as coisas não funcionam assim então assim o que eu buscava era não tinha um termo eu não ia parar não importa não importava o termo não importava o momento final o que eu o que eu buscava era não foi agora certo parece que eu não estou pronta levanta a cabeça e agora o que eu preciso fazer e nessa parte eu me diverti ainda mais porque era quando eu ia olhar o que eu tinha feito e eu quebrava a cabeça e eu achava e isso me estimulava muito para entrar de novo nos estudos porque eu tinha acabado de ver vários pontos que eu podia melhorar se eu tinha coisa para melhorar Caio por que por que abaixar a cabeça passar um concurso desse você tem que estar no seu topo eu não estou falando do topo do mundo é o seu eu não preciso Caio eu não precisei olhar para o lado inúmeras vezes e me comparar com inúmeras outras pessoas eu busquei o meu topo o tempo todo e isso me manteve completamente santa eu nunca olhei para o lado e pensei em todas aquelas milhares de pessoas excelentes que estavam toda hora na minha frente que me impediam de chegar ali perto das vagas eu pensava que eu ia o tempo todo buscar o meu melhor e se de prova a prova eu fizesse isso como eu fiz buscando cada vez mais toda vez suprir minhas deficiências criar novas estratégias e fui criando tanto que poxa teve aquela chavinha para discursiva que eu criei que inclusive esqueci de falar que também foi muito estudar as questões da banca de discursivas estudar as questões SESC isso foi uma grande virada de chave para mim então teve a das objetivas que foi depois da virada da discursiva foi quando eu estava me mantendo ali nos 70 pontos da objetiva e eu parei e pensei não tem como alguma coisa está errada porque 70 ali o tempo todo eu sei eu estudo tanto eu sei que eu consigo mais o que está faltando não é mais estudo e foi aí quando eu criei meu material de destaques para revisão e dali em diante manter minha nota em 88% nas objetivas então assim a busca do autoconhecimento é importantíssimo exato eu passo isso muito para os meus alunos eu digo a eles sempre eu não tenho como te ajudar sozinha eu não tenho como te dar a fórmula mágica eu não tenho como fazer o milagre não existe o milagre a gente vai quebrar a cabeça juntos e a gente vai tentar ver juntos o que foi que aconteceu aqui para que lá na frente a gente consiga recuperar pontinho a pontinho e que esses primeiros pontos mais fáceis depois os pontos médios aqueles que precisam de um pouco mais de esforço e depois aqueles pontos que você perdeu que eram mais difíceis de conseguir mas ponto a pouco é como tu disse não adianta você querer logo chegar no TCU e no TST se você não ferneia o STF então vá vá fazendo o seu básico quais são aqueles pontos que você perdeu que era besteira não era nada demais você bastava ter realizado a jurisprudência STF não perca mais isso não perca aquele pontinho de revisão de lei não vale a pena porque essas coisas a gente consegue ganhar rápido então na minha cabeça eu tinha que ir buscando ponto a ponto o que foi que eu fiz que eu podia ter feito melhor que eu podia ter feito diferente o que que faltou pra mim foi revisão então vamos criar um material de revisão foi aprofundamento então vamos criar um método de aprofundamento e nisso eu me divertia pensando eu me divertia buscando uma forma de crescer e buscando prova a prova esse crescimento constante em paulatino que foi foi quando eu cheguei no meu ápice eu nunca tentei eu lembro bem que quando eu passei as pessoas começaram a se perguntar que isso quem é essa que passou em primeiro lugar ela não estava nem nos dez primeiros nas provas é porque quando eu cheguei no meu ápice era o meu ápice podia não ter sido o primeiro lugar ali em Sergipe podia ter sido o décimo mas teria sido suficiente mesmo assim mas eu cheguei no meu melhor eu sabia naquele momento e tu Caio tu me disse Laís vai que essa prova é tua foi a única prova que tu me falou isso eu não sei se tu lembra mas tu nunca tinha me dito isso antes tu me disse assim Laís vai que essa prova é tua e foi minha prova foi meu momento eu estava no meu ápice nada ali me tiraria dali eu estava muito boa eu cheguei eu cheguei no meu ápice eu acho que o que cada um tem que buscar o seu ápice parar de se comparar com os outros porque se você buscar sempre o seu melhor você não vai querer desistir você vai porque não dá vontade de desistir dá vontade de o tempo todo estar buscando isso até conseguir chegar e você ter a certeza de que você fez tudo o que você podia show de bola Laís show de bola depoimentaço teu aqui agora e fico feliz de ter participado da tua jornada e a chave que tu deu eu julgo talvez seja a chave mais importante da jornada do concurseiro que é a autoavaliação e o autoconhecimento você só consegue progredir se você sabe quem você é que eu vejo muito e falo muito para os alunos se você não sabe quem você é você espera resultados incompatíveis com quem você é às vezes você é uma laranja e está esperando um suco de maracujá às vezes você é iniciante e está esperando um resultado de quem é médio ou avançado então às vezes o aluno ainda que não espere uma aprovação se ele se conhece ele busca resultados compatíveis com a jornada dele do tipo ah eu sou iniciante eu sei que eu acabei de começar eu sei que eu estou ainda cheio de buraco na minha preparação mas eu quero fazer essa prova para que eu atinja sei lá 50% ou para testar as disciplinas que eu estudei então você consegue firmar expectativas compatíveis com o que você é isso é importante e evidentemente a cada edital subir o sarrafo se agora eu estou com uma expectativa lá embaixo depois eu subo um pouquinho subo um pouquinho até chegar no ápice ou no topo pessoal que você mencionou muito bem aí que é o topo que todo mundo tem que perseguir que é o topo individual do eu é importantíssimo Laís últimas duas perguntas para te liberar teve alguma motivação eu já vi que tem alguém muito arrojada com desafio que gosta de desafio gosta de prova mas além desse arrojo pessoal tu teve alguma motivação extra assim para eu quero entregar minha aprovação ao fulano de tal eu olho para ele me sinto inspirado eu quero sei lá homenagear meus pais minha mãe enfim teve algum reforço externo para que tu conseguisse essa aprovação tem dois reforços um tem a ver com a minha personalidade e o outro com a minha família vamos começar pela família a minha família é de concursados é de funcionários públicos então eu tenho excelentes inspirações perto de mim fica muito difícil eu não querer chegar tão longe quanto eles chegaram eu não querer ser tão boa quanto eles foram então eu já me coloquei ali um um sarrafo como tu fala muito alto então eles eles realmente são foda e eu queria ser foda também eu queria fazer eu queria ser parte daquilo também sabe o segundo ponto é a minha personalidade eu sou uma pessoa que gosta muito de vinhos comidas boas viajar eu gosto de coisa cara Caio então isso me motivava muito a estudar porque se se eu gosto de coisa cara não é justo que alguém precisasse bancar isso graças a Deus eu sempre gostei muito de estudar então eu eu fui atrás pra que eu e somente eu tivesse a obrigação de bancar todos os meus gostos caros porque eu acho que não seria justo que ninguém fosse obrigado a isso e isso me motivou bastante diariamente isso me motivava show de bola é é uma 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 motivação boa né vinho é muito bom viajar é muito bom é válido viu Laís e agora última pergunta vida social e rede social como é que tu lidava com isso tu tinha vida social se trancou ou tu saia pra tomar teu vinho como é que funcionava isso e rede social todo final de semana toda sexta-feira eu saia pra beber toda sexta-feira então a questão era eu estudava o dia todo chegava ali sexta-feira parava mais cedo óbvio ia saia pra jantar pra comer uma comida boa beber um vinhozinho no sábado eu gostava de ir no cinema ou alguma outra coisa mas a questão era eu sempre voltava cedo então eu tinha horário era tudo muito cronometrado eu sempre tive vida social eu fiz musculação todo o período dos estudos acho que foi muito importante pra mim a atividade física todos os dias só que eu não enrolava eu ia no horário certinho voltava no horário certinho e seguia até porque ninguém estuda sem parar não tem como você precisa parar em algum momento pra refrescar a cabeça pra poder depois voltar a estudar então eu usava esses intervalos pra coisas úteis como ir pra academia fazer exercício físico assistir televisãozinha encontrar algum amigo alguma coisa algum familiar e no final de semana sexta-feira à noite saia pra tomar um vinhozinho comer alguma coisa sábado à noite um cineminha e tal domingo sempre tinha almoço na casa da avó não vou mentir que eu levava um livrinho que aí quando dava tipo duas horas da tarde digo tudo bem gente muito bom estar com vocês vou pro quarto vou estudar um pouquinho e aí eu curtia um pouco de tudo sabe então eu ia eu socializava eu via minha família e depois eu pegava meu livrinho e eu ia pro quartinho e ia estudar mais um pouquinho show de bola e rede social tu usava rede social? usava Caio mas eu nunca fui viciada então isso não foi tão difícil pra mim de qualquer forma rede social te corta completamente tu pegar um whatsapp um instagram corta completamente a linha de raciocínio não tem como então o celular ficava escondido alguém escondia pra mim sempre ou a minha mãe ou a funcionária lá de casa então alguém sempre escondia o celular e mesmo que eu pedisse a pessoa estava autorizada a negar então eu ficava amanhã toda sem o celular pegava só na hora ali de descansar e tal de tarde a tarde toda sem o celular de novo então toda hora que eu ia estudar alguém escondia meu celular show de bola chegamos ao fim aqui da nossa entrevista com a Laís na nossa segunda série segundo episódio da nossa série aprovados muito obrigado Laís foi bom vê-la obrigada você me relembrou algo que eu confesso que algumas coisas que tinha perdido na memória mas você foi bem e eu fiquei agradecido a gente saber que eu te acompanhei do primeiro concurso até o último concurso isso foi bom de ter ouvido te desejo muita felicidade te desejo também um sucesso na tua carreira tanto profissional da procuradoria como no acompanhamento dos teus alunos sei que você é uma uma pessoa que vai puxar esses alunos que exigente e tal inclusive eu vou pedir aqui pro menino colocar o teu Instagram que o pessoal te procurar tá seja feliz e Deus abençoe a tua carreira você também Caio muito obrigada por tudo você sabe o quanto você foi importante pra mim e sempre vai ser meu agradecimento pra você é eterno sério muito 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 obrigada tudo que eu quero é que os meus alunos tenham a gratidão que eu tenho a você hoje show de bola obrigado viu Laís abração obrigada tchau 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 tchau